É isso, esse daqui basicamente é o primeiro jogo oficial de 3 dígitos que vai ter no canal Se você tá com dúvida com o que eu quero dizer com isso Eu tô falando sobre isso daqui, que todo mundo no jogo tem mais de 100 pontos E eu tô contra um Sylas Ele sabe que ele não ganha, mano, geralmente a maioria dos Sylas eles se matam aqui, cara Uh, já consegui um pouco Ele pegou 2, eu ainda não tô 2, eu vou recuar um pouco Acabou de gastar uma skill A gente vai e faz uma troquinha curta contra ele Trolei, era pra eu ter acertado a barreira aqui, mano, essa troca era 100% minha Ele provavelmente vai tentar me dar uma unha aqui Vamos tacar o Tornado, que daí ele não vai fazer isso Eu quero só crashar essa wave Deu, crashei Wardzinha e agora reset Eu não vou ficar nessa lane porque ele tem a skill dele que vai ajudar a recuperar muita vida e biscoito Eu não tenho poção, não tenho sustain, vou só resetar Tá, meu time tá fightando enquanto eu tô resetando O ADC se jogou solo no meio de 4 e depois o jungle foi atrás, não sei porquê Ok, a gente tirou o flash do cara Hum, ah, mano, morri no ar, cara O que que é isso? E foi nesse momento daqui que o jungle inimigo pegou aqui no spree Que eu olhei pro cadeado do meu time 1-5 e pensei Hum, se eu não me concentrar nisso daqui eu vou perder esse jogo Então eu mutei e não falei mais nada do resto do jogo E agora eu vou voltar de novo, mais ou menos narrando a gameplay pra vocês Aqui eu decidi dar um roaming porque a bot lane inimiga tava avançada E eu dei muita sorte porque tinha um cheque de 600 reais dentro do pit do dragão Então eu peguei ele, botei no bolso e voltei pra lane Aqui eu acabei errando e meio que dei a barreira depois do R dele pegar em mim A intenção era acertar antes E foi por causa desse erro que eu acabei morrendo aqui Eu tô indo pro top porque o 7 já tá ralfado E mesmo ele sendo um 7 eu também tenho um Sion que levanta muito fácil pra mim E aí E aí Eu acabei dando over aqui pra pegar uma barricada e apareceu um 7 de ghost na minha lane Então eu preciso dar o E através dele pra me distanciar o máximo possível Flechar a parede e rezar pra ele também não ter flecha senão eu tô morto Aqui eu errei porque depois que o Sion se matou eu só devia ter saído andando pra minha torre Mas eu fui em cima do Jhin e por causa disso eu vou morrer e eu também não ia conseguir matar de jeito nenhum Eu devia ter lutado em insta em vez de tentar superar o cooldown do meu Airblade Porque eu dei chance pra ela não levantar e não conseguir lutar e morrer por causa disso Como eu cheguei perto do Jhin e ele insta usou o Vendaval Eu sei que esse cara tá se precipitando então eu vou segurar o meu tornado ao máximo de sangue frio aqui Meu Deus Eu tinha que flechar a parede pra sair vivo Mas eu fui ganancioso e quis pegar a kill, peguei, mas acabei morrendo por causa disso e perdi o flash por nada Estão jogando bem hein rapaziada Que isso A meu Vett é um campeão muito squishy então se alguém levantar ela você pode lutar que é quase esclarece Eu tenho certeza que ela vai morrer E como a gente tirou a Vett da fight a gente fez o dragão e agora tá ruchando o barão porque eles não tem como contestar esse objetivo A gente tá de barão e já passa dos 30 minutos de jogo Se a gente conseguir um pick off nesse silence basicamente é tudo que a gente precisa pra terminar o jogo Agora a gente vai tentar forçar um dive porque eles estão com menos um e não tem como eles ganharem mesmo debaixo da torre Aqui já tá garantido que a Belvete vai morrer então agora eu tenho que focar na backline dos caras Por isso que eu vou avançar muito e fazer a front pro meu time Eu tô muito low da fight que aconteceu então eu vim pra wave do bot que tá nascendo Daí eu consigo curar um pouco de HP nela pra poder bater nas torres enquanto a Senna e o Jin vão tentar me parar Consegui bem o que eu queria que era acertar um tornado na Senna Dei um airblade agora é só matar ela derrubar a torre e depois eu vou flechar no Jin pra garantir que ele vai morrer e assim conseguir terminar esse jogo Que pariu Tchau 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 Tchau